Bom dia, pessoal. Estou aqui no bairro Pousada 1, atendendo a pedida do Sr. João. Eu coloquei esse cãozinho aqui. O nome dele é perigoso, né, Sra. Isso. Então, o Sr. João, ele recolheu esse cãozinho para ajudar uma pessoa que não podia mais ficar com ele. Só que eu vou pedir para aproximar, ele tem um probleminha nos olhinhos. Ele já é um cãozinho que já tem uma certa idade e nunca o Sr. João conseguiu estar curando ele, né, Sr. João? E ele tem criança pequena, não vai conseguir dar continuidade a esse tratamento para cuidar dele. A pele dele também, ó, vou mostrar para vocês. Olhem só. Tem essas descamações, chega a formar até feridinhas, pessoal. Então, é isso aí. Esse é o trabalho da ONG. Vamos levá-lo agora, ele vai receber todos os cuidados necessários. Esperamos que ele possa futuramente sair em nossas feiras de adoções. Muito obrigada.